Música Obrigado, Patrícia. Um grande prazer estar aqui, nesse maravilhoso auditório. E é muito bom ver esse ambiente, a Academia Brasileira de Ciências, podendo contar com esse ambiente incrível aqui. E, sem mais delongas, aqui eu vou começar para a gente ver se a gente consegue não atrasar muito mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo me entender com isso. Bom, eu vou abordar, eu vou focar no que a gente tem tentado contribuir dentro da neurociência cognitiva, e o objetivo não é fazer uma avaliação ampla do que tem acontecido no campo, ser um campo que cresceu drasticamente, a partir do advento da imagem funcional cerebral por ressonância magnética, 1991, 1992. Houve uma explosão no estudo dos mecanismos neurais, neurobiológicos, em humanos, de funções cognitivas. Como a gente pode pensar muito bem, os modelos animais se prestam muito pouco para o entendimento da cognição humana, nas suas expressões mais sofisticadas. Então, portanto, o método funcional, ele se tornou extremamente importante, e isso explica a explosão recente dentro dessa área. Eu não declaro conflitos, não tenho conflitos de interesse nessa apresentação. E, tá, assim, eu já vi que eu vou ter que aprender isso aqui, isso aqui é uma boa forma de exercitar o cérebro, né? Então, são só os itens que eu vou abordar brevemente durante essa apresentação. Neurociência das emoções, recompensas, imagem funcional, e seu comprometimento das emoções e comprometimento da psiquiatria. E o que a gente tem feito mais recentemente, que é tentar trazer, eu coloquei no subtítulo ali, From Scanners to Real World, Real Life. Por quê? Porque é a gente tentar ver o que a gente consegue trazer do que a gente está aprendendo, utilizando métodos experimentais, dentro de um contexto extremamente fechado, que é de uma ressonância magnética, para uma possível aplicação no mundo real. Isso é um grande desafio em todas as neurociências. E, utilizando principalmente essa técnica de neurofeedback em tempo real. E eu vou falar de algumas aplicações clínicas emergentes e perspectivas. Esqueci de começar o meu cronômetro aqui. Bom, nós temos, como nós compartilhamos com os outros mamíferos, uma sensibilidade enorme a recompensas básicas. E, no nosso caso, recompensas um pouco mais sofisticadas, como envolve dinheiro, representações sociais mais complexas, que são, basicamente, se tangem o auto-interesse, o interesse próprio de sobrevivência, de poder social, e outros elementos típicos da natureza primata, dos mamíferos sociais. A gente sabe, a gente aprendeu a partir do, principalmente dos anos 50, onde começou a ser mapeado o sistema de recompensa em roedores, e a partir de estudos de lesão em humanos, muitos estudos de lesão em pacientes que sofreram traumas em guerra, e algumas doenças, sobre o sistema de recompensa estendido no cérebro, que envolve não só o núcleo acúmbens, com a área tegmental ventral, do mesencefalo, mas uma série de regiões corticais muito mais sofisticadas, e que, como a gente vai ver, elas têm uma importância muito grande na codificação das recompensas humanas. Houve um grande avanço também, dentro dos modelos animais, no entendimento de mapeamento de receptores, das sub-regiões desse sistema de recompensa, e isso tudo vem convergindo para melhorar muito o nosso entendimento. Os estudos de neuroimagem, os primeiros, a partir de 2001, principalmente, começaram a mapear as respostas cerebrais, por exemplo, a valor econômico. Quando você ganha uma recompensa financeira, ou quando você sente um sabor de um açúcar, ou alguma coisa de valor calórico alto, você ativa várias regiões do cérebro, incluindo o córtex óbito frontal, e o sistema de recompensa típico, o estreado, as regiões do estreado. E uma série de outras regiões também. Bom, mas o nosso interesse aqui é principalmente nessa manifestação bem mais sofisticada, que a gente poderia chamar, que incluem as emoções morais e os valores sociais. Então, quando a gente olha por vários exemplos aqui, uma obra de arte, uma cena natural, um jogo de futebol, aqui os pais da bossa nova, o Cristo Redentor, tudo isso tem um valor simbólico, mas não é só um valor simbólico. Hoje a gente sabe que esse valor que parece ser abstrato, simbólico, ele vai agir diretamente no nosso cérebro, lá no sistema de recompensa, e poderosamente. E isso aqui nos move, isso que nos move, está aqui hoje nessa sala. São essas representações, por exemplo, do valor... Exatamente. Como flamenguista, somos todos muito contos. Eu até pensei em colocar uma imagem aqui, mas resolvi ser... Não quis, não quis bater... Bem colocado. Bom, a gente pode falar assim, essas expressões, esses conceitos muito abstratos, moral, pessoas podem falar assim, cada um tem o seu, sua representação, seu entendimento. Então, é importante a gente definir, descrever, delinear como é que a gente está tratando essas variáveis para poder saber que a gente está falando da mesma coisa. Então, a moral pode ser definida dessa forma, como conjunto de costumes e valores são adotados por indivíduos ou sociedades para guiar o comportamento social. E as motivações morais, que a gente tem se debruçado mais recentemente, é a habilidade de estar motivado por essas normas socioculturais ou pelas necessidades dos outros. E elas são, naturalmente, codificadas de acordo com a cultura. São altamente plásticas e vão ser codificadas de acordo com a cultura e a subcultura que você está conectado, você está inserido. Uma das formas experimentais para estudar as emoções morais, que, no caso, o meu grande amigo Roland Zahn e eu viemos tentando abordar, utilizar, é separar que classe de estímulos ou como que classe de estímulos pode ser usada experimentalmente para provocar, digamos, esses estados morais ou essas tendências. Então, você pode usar, por exemplo, ações sociais num contexto específico, no caso, numa sequência de eventos, uma descrição como essa, que você pode ler num jornal, por exemplo, alguém pode te contar uma história, sua mãe ligou uma noite dizendo que ela não estava se sentindo bem e você não levou a sério e no próximo dia ela morreu. Então, isso a gente, nós e outros, criamos uma série de baterias de estímulos que provocam constantemente culpa, vamos dizer, em um contexto como esse. Por outro lado, você também pode utilizar valores abstratos morais. Você agiu de forma desonesta em relação ao seu melhor amigo. E você não precisa dizer exatamente o que você fez, mas quando você fala desonesto, você já está comunicando que aquilo ali foi uma violação moral, isso evoca a culpa na maior parte dos indivíduos que são expostos também a esse tipo de estímulo. E, por aí, então, a gente consegue simplificar experimentalmente algo que era extremamente complexo, que é a representação moral individual. Então, consegue, pelo menos, em uma população que você normatiza, você consegue, então, levar esse indivíduo a um experimento, no caso, um experimento funcional, ressonância funcional, e ver o que está acontecendo com o cérebro dele. Então, esse foi um dos primeiros experimentos que a gente fez em 2002, para provocar emoções morais, como indignação e compaixão, ou emoções básicas, como medo e nojo. Então, as emoções morais também foram todas categorizadas. A gente utilizou figuras e usou uma base normativa para ver o quanto que tinha de conteúdo moral e conteúdo emocional nessas figuras. Então, uma lição primeira que a gente aprendeu é o seguinte, existem múltiplas regiões cerebrais que vão responder tanto a emoções morais quanto a emoções básicas e assim por diante. Por exemplo, a amígdala cerebral. Emoções negativas, como medo e nojo, ativam fortemente as amígdalas cerebrais. Mas, quando a gente compara, no caso, emoções morais desagradáveis, são todas aqui desagradáveis, como culpa e compaixão. Ela é compaixão, no caso, de pena, ver o outro sofrer. O que a gente vê é que tem uma série de regiões cerebrais que são mais fortemente engajadas por essas emoções morais, como o córtex pronto-polar, regiões mais basais do lobo frontal e algumas regiões do córtex temporal. Bom, o que a gente pode... Vamos ver se eu consigo passar. Ah, aqui. Olhando sobre o aspecto conceitual, abstrato, lembra aquela frase que a gente usou, você agiu desonestamente em relação ao seu melhor amigo. O Zahn, ele tinha essa hipótese de que essa região anterior do córtex temporal seria importante na representação desses conceitos sociais abstratos. Então, por exemplo, ele utilizou um experimento como esse. Você agiu de forma sovina ou generosa em relação ao melhor amigo. Então, bombardeou os indivíduos dentro de um escâner de ressonância magnética com várias variações de conceitos sociais de agência. Você agiu em relação a ele ou ele agiu em relação a você e isso consistentemente evoca certos sentimentos morais. E essa região, o que era a expectativa? Que ela estaria codificando justamente esses conceitos sociais. Generoso, um indivíduo que tem gratidão e assim por diante. Ou egoísta e assim por diante. Então, essa região, ela de fato, ela se ativa em relação a esses conceitos sociais independente se é você que está agindo em relação ao outro ou se está agindo em relação a você. Então, isso parece ser um elo muito importante na arquitetura do cérebro moral. E não é por coincidência que indivíduos que têm um tipo de demência chamada demência frontotemporal sofrem uma atrofia. aqueles que sofrem uma atrofia nessa região, do lado direito principalmente, manifestam os comportamentos antissociais, podem chegar a ser antissociais, mas socialmente inapropriados com a atrofia dessa região. Bom, o que mais que a gente aprendeu nesse caminho? Em 15 anos, mais ou menos, 20 anos, nessa exploração. essa aqui é uma revisão que já é antiga agora, 2015, mas foi muito trabalhosa para a gente, mas foi muito importante para o seguinte, a gente começou a condensar a evidência que estava emergindo dos estudos funcionais do cérebro, ou seja, estudos em geral a indivíduos saudáveis, normais, e sendo expostos a uma série de estímulos ou decisões de caráter moral, ou emoções também. Mas também olhamos para toda a evidência que existia em termos de lesões focais cerebrais, porque tem muito estudo anedótico, principalmente na guerra, etc., com lesões focais que são estudos observacionais. Se a gente juntar essa evidência toda, a gente chega a um quadro bem interessante de que regiões são críticas para o funcionamento do comportamento social. E essas envolvem grandes extensões do lobo frontal, mas não todo ele, e não só talvez surpreendentemente para muitas regiões subcorticais, incluindo a área septal, a amígdala e o hipotálamo, cuja lesão pode levar também à morte, geralmente, mas muitas vezes levam a alterações muito graves do comportamento social. E como a gente vai ver à frente, isso está provavelmente baseado nas motivações, nas regiões que codificam motivações sociais. Só uma ampliação aqui nessas regiões subcorticais. isso vem de encontro a vários estudos em animais, animais sociais, ficaram muito famosos com o Thomas Insel e o Larry Young. Thomas Insel foi até recentemente o diretor do NIMH, agora está trabalhando na Google, e eles fizeram vários estudos mostrando o efeito do knock-out de receptores de ocitocina, vasopressina, nessas regiões que a gente vai ver à frente um pouco. E mostraram que o attachment social, nos mamíferos sociais, envolve circuitos muito específicos, receptores muito específicos. Então, em termos do attachment social, o que isso tem a ver com a moral? Ora, nosso entendimento hoje é que a moral humana, ela depende, assim, ela depende crucialmente do attachment social. Você não vai sentir culpa e você não vai sentir gratidão numa situação social onde você não tem um apego social com outro indivíduo. Mesmo que seja um desconhecido, mas se não existe essa conexão social, essas emoções morais todas desmoronam. E é o que a gente vê acontecendo. Terrorismo e essa série, não precisa ir muito longe, se a gente olhar o que acontece aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas se despem completamente da sua moral e não há mais respeito nenhum pela vida humana. Isso é um mecanismo que pode acontecer patologicamente, com lesões e tal, alterações de personalidade, mas pode acontecer também socialmente de forma brutal no genocídio, como a gente observa. A filiação social, ela leva a sentimentos subjetivos de ternura e afeição. Vou aqui verificar meu cronômetro aqui. e isso a gente estabeleceu em vários estudos comportamentais, que esses sentimentos de ternura e a filiação são experimentados subjetivamente em situações de afiliação, de social bonding, de social attachment. E isso nos permitiu fazer uma série de estudos. Então, por exemplo, esse estudo aqui, a gente utilizou provocação de emoções morais como culpa e indignação, e a gente vê nas emoções que são ligadas, que tem um componente de social bonding, de attachment social, como culpa e compaixão, você vê engajamento daquelas regiões que a gente viu antes, córtex frontopolar e essas regiões hipotalâmicas aqui, septohipotalâmicas. E o interessante é, quer dizer, não, eu vou, depois eu vou, depois eu vou voltar nesse ponto. Já um estudo, esse estudo aqui foi feito em pacientes com demência frontotemporal, a variante comportamental. Esse paciente geralmente inicia a manifestação, diferentemente da doença de Alzheimer, que a gente vai ver agora com o Sérgio em seguida, esse paciente desenvolve o seu quadro com alterações de comportamento social, começam a ficar inapropriados, começam a falar coisas ou fazer coisas socialmente inapropriadas no seu ambiente. E essa foi uma coorte de pacientes lá no Instituto Nacional de Saúde, que eu utilizei uma variante daquela tarefa que a gente viu antes que foi utilizada para imagem funcional num estudo com esses pacientes. No caso, esses pacientes tinham de ler aqueles scripts que a gente viu antes e dizer o que eles sentiriam naquelas situações, se era culpa, se era compaixão, se era indignação, etc. Então a gente tinha um score do quanto que eles experimentariam as emoções apropriadas, vamos dizer assim, que uma base normativa experimentava. E o que a gente vê aqui não é ativação cerebral, isso aqui é baseado em estudo de PET, tomografia por emissão de pósitons, de metabolismo basal, FDG. Então essas regiões que possuem uma redução da atividade metabólica nesses pacientes. E o que a gente vê que é muito interessante é que no córtex frontopolar, que é uma região muito importante para você fazer, avaliar prospectivamente as consequências sociais de situações, você pode ser um agente, você pode ser um observador, essa região está envolvida nas três emoções, chamadas, nas típicas emoções morais, negativas, culpa, vergonha, ou constrangimento e pena. E curiosamente essa região septal só está envolvida em culpa e pena, justamente porque a gente vê hoje é uma grande candidata a ser um, digamos, um nó no cérebro, um hub para o attachment social. Quando você tem vergonha, você está preocupado com a sua reputação, você está preocupado com o outro indivíduo. Então, esse foi um estudo que estabeleceu uma relação causal entre a disfunção dessas regiões e a disfunção do ponto de vista psicológico dessas emoções, das emoções morais. E esse foi um estudo que a gente fez aí para explorar, em seguida, para explorar o que acontece com essas regiões cerebrais quando você expõe o indivíduo a estímulos altamente controlados que são dotados de evocar sentimentos de ternura, afiliação, ternura, etc. Então, basicamente, a gente usou scripts sociais envolvendo família e comparou com scripts sociais que não envolviam família, que não envolviam esse tipo de sentimento de afiliação ou ternura. E, basicamente, aquelas regiões subcorticais e do córtex frontopolar se engajam também em região septopotalâmica, mas quando você tem emoções afiliativas versus emoções não afiliativas. E, curiosamente, uma análise adicional, essa análise aqui, a gente estava muito interessado nessa região que é vizinha da área septal, que é uma região cortical, que é a área 25 de Brodman, é uma área muito misteriosa até hoje, mas que nós sabemos que a lesão dessa área leva a distúrbios de comportamento social muito graves. Então, a gente tinha expectativa, ah, sim, e que ela é riquíssima em receptores de vasopressina e ostocina. Então, a gente tinha essa hipótese que essa região seria importante nesse tipo de estimula afiliativa. curiosamente, a variabilidade interindividual do quanto que as pessoas percebem as suas próprias famílias, como elas se sentem pertencentes à família, isso varia muito, era um fator determinante na resposta dessa região a esse tipo de estímulo. Então, se estabelece uma relação entre um fenômeno neurobiológico e um fenômeno cultural, do quanto você experimenta, quando você se sente inserido, digamos assim, dentro da sua família, ou ela faz parte da sua identidade. É só um primeiro passo da gente começar a entender os mecanismos de identidade, identidade social. Bom, vários estudos vieram depois nos últimos cinco anos e confirmaram vários desses achados. Esse é um estudo já um pouco anterior, mas que envolveu tomada de decisão, o estudo da doação à caridade. Então, foi feito também em indivíduos controle, saudáveis, e a gente estava interessado justamente na hipótese de que o sistema de recompensa iria responder tanto quando você ajuda alguém quanto quando você ganha dinheiro, para estabelecer essa relação da recompensa social. Então, quando você ganha dinheiro ou quando você doa dinheiro anonimamente, você ativa o seu sistema de recompensa. A mídia adora essa história do prazer de doar, etc., que é legal e tal, mas o que mais interessou a gente, e era uma hipótese desse estudo, é que era aquela região que eu acabei de falar, do córtex subgenual, ela é mais ativa quando você está doando para uma causa, você está ajudando uma causa, ou você está punindo uma causa que você discorda, do que quando você obtém dinheiro para você mesmo. Então, essa região também subgenual, septal. Então, o que a gente interpreta isso é como se isso estivesse codificando a sua ligação, o seu attachment a causas sociais e a princípios. Bom, então agora eu vou para, acho que é a penúltima parte aqui, para os estudos de neurofeedback. Bom, esse estudo de neurofeedback envolve o quê? Você colher imagens funcionais do cérebro na ressonância magnética e ser capaz de processar essas imagens em tempo real. Então, isso requer uma capacidade computacional muito grande e que se tornou possível nos últimos anos. Então, a explosão da capacidade computacional, especialmente agora com a, você pode contar com os processadores de GPU, de unidade de processamento gráfico, e aí vem uma curiosa contribuição dos videogames para a pesquisa, porque foram os videogames que fizeram a indústria da computação apostar tanto nas GPUs. E hoje as GPUs são usadas extensamente para cálculo computacional de toda a natureza, principalmente que envolva cálculo gráfico, por exemplo, as simulações com proteínas, etc., os computadores tiveram uma capacidade computacional explosivamente maior por causa das GPUs. Então, o feedback, o que é? É a capacidade de se autorregular ou regular a sua própria atividade cerebral desde que você receba uma informação de feedback sobre a sua própria resposta fisiológica. Isso não é novo, o biofeedback é antigo, você colocar, por exemplo, o pulso, você vê a sua pulsação, etc., e alterar seu batimento cardíaco, já é uma coisa que se faz há 40, 50 anos, etc. Mas você tem acesso à atividade cerebral direta, e com resolução espacial, como a ressonância magnética provee, é algo muito novo. e isso permite em tese aos humanos a modular as suas próprias respostas cerebrais. Só que, no nosso caso, o que a gente queria ver, será que elas conseguem modular as respostas neurais dessas respostas que vêm, são provocadas por emoções morais? Isso, eu sempre gosto de mostrar slides, porque esse estudo todo, aliás, essa linha de pesquisa toda tem muita inspiração em ficção científica, e o Philip Dick, para mim, ele é um gênio da ficção científica, e a gente vê aí todos os filmes aí, Minority Report, Adjustment Team, etc, 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 Matrix, muitos deles são inspirados nas obras dele, e ele viu muito adiante isso. E ele que descreveu o que ele chamava de Mood Organ, na verdade, era de fato um órgão de igreja, mas era uma máquina que você permitia você ter acesso à sua própria resposta cerebral e alterar as suas motivações, os seus humores, as suas emoções. Isso é refletido nesse filme do Blade Runner, onde eles tentam identificar os androides, os pseudo-humanos, a partir da sua incapacidade de experimentar o que eles diziam ser a emoção mais humana que existe, que é a empatia, ou a sympathy dos iluministas escoceses. Adam Smith, por exemplo. Então, basicamente, o que a gente usa para isso é uma forma de brain decoding, é reconhecimento de padrões utilizados na imagem, e isso permite caracterizar os sinais neurais, e a gente espera, talvez no futuro, que ele ajude a promover respostas neurais e respostas, estados psicológicos adaptativos, positivos. e a gente desenvolveu essa ferramenta que está disponível para qualquer usuário, não comercial, já tem vários grupos usando no mundo, e esse foi o primeiro estudo que a gente fez, a gente utilizou uma máquina de suporte, a Support Vector Machine, para classificar estados cerebrais que a gente codificou, a gente, digamos, primeiro testou isso com estímulos provocadores de ternura ou de orgulho, para ser duas emoções bem próximas, mais diferentes, e usava, o indivíduo recebia, lá dentro da ressonância magnética, esses círculos que podiam ser distorcidos ou perfeitos, eles iam oscilando mais ou menos assim. Então, o que o indivíduo via dentro dos câmeras de ressonância era isso. Quanto mais perfeito, mais o padrão realmente se ajustava, era preditivo de uma emoção ou afiliativa ou de orgulho, não afiliativa. e isso serviu, então, para o indivíduo treinar, digamos, essa resposta fisiológica no próprio cérebro. E esse aqui é um resumo dos resultados. Aqui as regiões em vermelho são as que mais são preditivas, estatisticamente preditivas, do estado de afiliação. E esse é o dado individual. Isso é uma coisa que está começando ainda, que é o estudo, é a utilização da ressonância magnética para fazer respostas preditivas em indivíduos. Porque normalmente você faz um pool, coloca 20, 30 indivíduos para estudar uma determinada resposta cognitiva ou emocional, para você ter esse sinal de ruído suficiente. Mas já está sendo possível se fazer a nível do indivíduo. E é óbvio que para aplicação a gente precisa que essas respostas sejam substanciais, tenham um sinal de ruído suficiente a nível de indivíduo, senão a gente nunca vai poder ter uma aplicação, muito menos uma aplicação clínica. E isso aqui são as respostas dos indivíduos, cada indivíduo e a acurácia da classificação dos estados mentais. Então, exceto esses três indivíduos aqui, todos eles foram capazes de aumentar a classificação de padrões induzida por neurofeedback. Esse aqui são os controles. Esse aqui, vocês devem estar se perguntando o que esse cara está fazendo aqui. Isso aqui é um neurocientista. Participou. ele foi estatisticamente negativo, vamos dizer assim. Isso porque ele resolveu mudar a estratégia na última aquisição. Então, é um perigo estudar neurocientista. E aqui, basicamente, são as regiões cerebrais que incluem aquelas que a gente viu antes, a área septal, o córtex frontopolar, aqui. E essas regiões, elas mostram, quanto maior a atividade, quer dizer, quanto mais foi a acurácia de classificação dos estados mentais, maior foi a atividade dessas regiões. Que é uma confirmação interessante. Então, isso é o que a gente está fazendo agora, não está publicado ainda, mas, basicamente, a gente está tentando utilizar ambientes que sejam mais imersivos. A gente está vendo aí realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, são áreas explosivas. E não há dúvida para os tratamentos psicológicos, comportamentais, quanto mais imersivo você for, mais próximo da realidade, em tese, melhor você vai ser capaz, mais você vai ser capaz de implementar possíveis intervenções. Então, basicamente, a gente está usando uma plataforma que se chama Unity, que é uma plataforma de programação de videogames, e não precisa dizer que o aluno de doutorado que está fazendo isso é da área de computação. e a gente está, então, a gente codifica esses cenários de acordo com as cores. Então, o cenário de realidade virtual, basicamente, e o indivíduo caminha nesses cenários e as cores vão sendo modificadas de acordo com a experiência, por exemplo, de angústia ou a experiência de afeição, ternura. A gente escolheu essas duas emoções que são bem distantes uma da outra como um primeiro passo para tentar implementar uma ferramenta e em seguida vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que não entrou. Vamos ver se eu consigo aqui. Será que consegue se consegue passar o vídeo ou não? E o som? Eu não consigo. Eu consigo. Eu consigo modificar a partir da sinfonia de Dvorak. aqui a condição neutra aquela é para induzir a angústia mesmo e a cor muda de acordo com a atividade cerebral do indivíduo na amígdala dele. E agora a condição neutra e vai entrar a condição de que é? Os tons avermelhados, isso é real, você extrair o meu cérebro do adivíduo mais quente. Isso significa que as regiões relacionadas à filiação estão mais ativas. Bom, então isso dá para ver que é bem mais interessante do que aquele circulozinho, aquele anel que o indivíduo vê na tela e isso aqui são alguns resultados preliminares da ativação das regiões em relação a estímulos afiliativos de ternura e a amígdala em relação a amígdala e outras regiões dorsalaterais que estão associadas àquelas emoções negativas. Então, é um estudo em andamento ainda, mas a gente está muito animado que isso aí possa inclusive gerar aplicações para condições emocionais neuropsiquiátricas. Bom, e isso é um motivador. Há uma necessidade enorme de novas opções em psiquiatria. A geração de novas drogas é algo que está um problema seríssimo já há muitos anos, a indústria não está conseguindo gerar novas medicações que sejam radicalmente eficientes e essa epidemia que a gente vê da depressão maior no mundo inteiro, a psicofarmacologia em crise. Então, mesmo as indústrias farmacológicas estão se voltando para tentar encontrar outras soluções possíveis e muitas soluções virão por esse tipo de mecanismo de não necessariamente neurofeedback, mas para interferência direta com circuitos cerebrais, não farmacológicos. E esse aqui é um estudo feito pelo meu colega Roland Zahn, lá no King's College e ele testa uma hipótese que a gente talhou lá muitos anos atrás sobre acoplamento daquela região temporal anterior com o córtex subgenual e isso seria a fonte, por exemplo, da generalização que se observa na depressão. O indivíduo faz uma coisa errada, por exemplo, eu vou assanecer aqui, tropeço, como geralmente acontece, aí tropeça e automaticamente você se atribui, você é um idiota completo e tal, esse é o típico mecanismo de generalização na depressão maior. e a suspeita que o acoplamento dessas regiões dos conceitos sociais com o subgenual que envolve a filiação seria uma possível fonte, um possível mecanismo ali, o desacoplamento dessas regiões com a depressão maior. Então, não dá para explicar em detalhes, mas basicamente esse estudo olhou para pacientes em remissão de depressão em um grupo controle e, de fato, essas regiões estão, quando você provoca essas regiões com estímulos como aquele, você agiu de forma inadequada com o seu melhor amigo, eles mostram um acoplamento anormal. E esse aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui é um estudo já de segmento, é um estudo de follow-up desses mesmos pacientes, mostrando que os indivíduos que tiveram recorrência da depressão possuíam, em relação aos que não tiveram recorrência, um acoplamento anormal dessas regiões. E isso, utilizando métodos de machine learning, permite você com 75% de acurácia, dois anos antes, prever que indivíduos que vão entrar em recorrência de depressão. Não é suficiente para uso clínico, mas é uma direção, está indo na direção certa. Então, pode ser que futuros desenvolvimentos nos permitam ter e transpor, inclusive, esse tipo de marcador para outras técnicas um pouco menos caras e que menos, digamos assim, mais fáceis do que a ressonância magnética. Bom, esse é um estudo que a gente acabou de completar, tem processo de submissão também, que é utilizando estímulos muito parecidos, indutores de culpa, indignação, só que no caso, agora, fazendo o neurofeedback em tempo real. E a pergunta é, será que os indivíduos em depressão, em remissão de depressão, conseguem modular a conexão entre essas duas regiões? Essa é a pergunta, é uma pergunta bem básica, é um estudo de segurança até. E foi registrado como um clinical trial, no clinical trials, e, de fato, os indivíduos que receberam o feedback real, em vez de um feedback sham, eles conseguem modificar a conexão dessas duas regiões. Então, é uma possível vertente para poder utilizar isso como um tratamento para reduzir o risco de recorrência de depressão. Então, algumas perspectivas futuras, a combinação de tecnologias digitais, wearables, mobile, etc., elas vão ser muito importantes para implementar, validar esse tipo de alternativa não farmacológica para tratamento de doenças neuropsiquiátricas. O uso de realidade virtual é aumentada e essa gamificação, o uso de games, também pode aumentar a validade ecológica dessas abordagens de emoções morais, etc., para estudos clínicos, inclusive até para o indivíduo poder, com realidade aumentada, o indivíduo pode usar um óculos hoje e receber estímulos já contextos dependentes. Você pode criar em tese uma estratégia e o indivíduo pode receber esses estímulos e essas lembranças e essas dicas em tempo real. Os modelos mais... Pulei tudo. Os modelos mais refinados, neurais, das emoções morais humanas, cognição e motivação, vão ser necessários, especialmente nesses biomarcadores traço-estado. A gente não sabe direito hoje o que são essas respostas, o quanto que elas são estado ou elas são traço. Isso vai ser necessário para construir modelos preditivos de comportamento, sintomas, estado de doença e resposta terapêutica, permitindo, então, explorar o potencial do neurofeedback, por exemplo, e outras técnicas mais, que podem somar muito ao neurofeedback, aquisição paralela, estúdios de conectividade em alta resolução, combinados com modelos computacionais. Então, agradecer aqui todas e reconhecer todas as instituições que contribuíram fortemente para todas essas linhas de pesquisa e todos os colaboradores nossos lá do Instituto, da UFRJ e de várias outras instituições que a gente colabora. Obrigado a todos. Obrigado.